Ju, o que eu faço com esses fiozinhos que ficam sobrando depois, quando eu termino a minha peça? Me ajuda? Vamos lá que a gente vai resolver isso hoje. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ajudar vocês a resolver uma questão, um mistério aí enorme, que sempre aparece nos comentários, que é o que fazer com esses fiozinhos que ficam soltos quando a gente termina o trabalho. Vocês sempre comentam, Ju, pelo amor de Deus, o que eu faço com o fiozinho que fica sobrando? Calma, a gente vai resolver isso hoje, não tem mistério nenhum, não tem segredo, é só uma questão da gente aprender a lidar com a peça e não ter medo de cortar o fio. Então o que você vai precisar para fazer o seu acabamento aí? Uma tesoura, cola, se você quiser fazer com cola, eu gosto dessa daqui, que é um adesivo instantâneo dessa marca, e também pode ser cola universal, dependendo do tipo de tecido do seu fio, uma cola vai pegar e a outra não, tá? E aí você faz um testezinho com um pedacinho do fio antes. Essa daqui é a cola universal da mesma marca também, escolha a que você preferir. Outra coisa que é muito importante, uma agulha de crochê menor, essa é número 5, pode ser o número que você tiver aí, mas o importante é que seja um número menor, mais fininho, para não esgarçar os pontos. E uma outra coisa que tem sido a minha queridinha dos últimos tempos, para fazer acabamento, é uma agulha de tapeçaria. Gente, vale muito a pena investir nisso, é baratinho. Com 5 reais você consegue comprar uma em qualquer armarinho, vale muito a pena, facilita muito na hora de dar o acabamento, e eu acho que fica bem mais delicado fazendo com essa agulha, tá bom? É só isso que você vai precisar para fazer o seu acabamento perfeito. Se não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, faz só com a de crochê. Eu que vou ensinar com as duas, para vocês verem essas possibilidades. E se não quiser usar cola, não tem problema também. Ou não usa, ou dá um pontinho de costura, aí fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá para esse tutorial. Esse cestinho aqui eu fiz exatamente como eu ensino no tutorial que tem aqui no canal. Tem tutorial tanto dessa base em ponto baixo centrado, quanto da subida desse cestinho, com esse acabamento aqui que eu explico lá no vídeo também. Vou deixar linkado aqui nos cards para quem quiser, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer para dar um bom acabamento? A coisa mais importante que eu acho do acabamento é ele ser imperceptível. Então a gente tem que focar bastante nessa hora, eu sei que dá preguiça, tem gente que não gosta muito de fazer, eu também fico com preguiça, mas acabamento é uma das coisas que mais dita a qualidade da peça. Então é muito importante que a gente capriche nessa hora. Primeira coisa que você pode fazer, vou ensinar com agulha de tapeçaria e depois com agulha de crochê. Eu sempre começo por esse fiozinho aqui, você começa pelo que você quiser, que é o fio que está por dentro do rolo, que é o da última carreira que a gente fez. Tem duas possibilidades de a gente esconder aqui. A primeira delas é esconder o fio na vertical, por entre os pontos aqui do fechamento de carreira. Sempre no fechamento de carreira fica um voluminho menor. Se vocês repararem, esse fechamento aqui é bem visível, ensinei lá no Insta, mas tem os outros que ficam um pouco mais marcados até de visualizar. E aí você pode, olha só, observa comigo, você pode esconder o fio por entre esses tracinhos aqui, ó. É importante a gente reparar o padrão dos pontos, o padrão que eles vão formando. No fechamento da carreira ficam esses tracinhos aqui quase que na diagonal. Então pode ser legal você esconder o fio aqui na vertical, tá? Até embaixo. Agora tem outra possibilidade também, que é esconder o fio ao longo da carreira inteira, aqui fazendo a volta. Não faça de esconder o fio até aqui, por exemplo, porque vai ficar uma diferença de volume na sua peça. Esse fio que a gente vai esconder, ele faz volume. Então se você esconder só até um pedaço, não vai ficar legal, a chance de soltar é muito maior e vai fazer um volume aqui desproporcional ao resto da peça. Então capriche aí nesse momento, se for esconder assim na voltinha da carreira, esconde até o final. Então olha só, eu geralmente escondo na vertical, porque fica bem perceptível e não atrapalha o volume da peça. Vou mostrar pra vocês. Coloca o fiozinho dentro da agulha, dei um zoom aqui pra facilitar. A gente vai colocar o fio dentro da agulha e aí a gente vai observar aqui o tal do padrão dos pontos. Vocês já repararam aqui, ó, comigo? Esses três, né? Eu fiz quatro carreiras aqui pra ficar bem fácil de visualizar. Então olha só, a primeira coisa é acompanhar o movimento dos pontos. Eu vou passar o fio por dentro desse tracinho aqui que ficou, porque ele ficou um pouquinho larguinho e eu quero equilibrar isso pra ele ficar mais justinho. Então já vou passar por aqui e já vou passar por trás desses tracinhos. Então olha, puxou. Se tiver que mexer na peça, botar pra trás, deixar ela torta, não fica com medo da peça, não fica com medo de fazer isso. No final você ajeita, não tem problema. Tá? A peça volta pro lugar, ainda mais se for rapidinho assim. Então olha, vem aqui puxando o fio. Puxou o fio até o final. Agora, a gente vem no próximo, próximo tracinho. Não precisa ser exatamente o mesmo. Se você tiver com dificuldade de visualizar, não tem problema. Só vai tentando acompanhar um padrão. Ó, tá vendo que o meu cesto tá ficando bem tortinho comigo fazendo isso? Então, não tem problema. No final a gente ajeita. Vamos fazer aqui, ó, no último. Fiz aqui no último, que tem aquele padrãozinho. Puxou o fio. E agora, você pode abrir ainda um pouco mais sua peça e botar o fio pra dentro de algum desses tracinhos aqui pra ficar mais presinho, tá? Ó, pronto. Aqui já tá suficiente. Agora você pode começar a ajeitar a sua peça. E tá vendo como fica o acabamento? Bem visível, bem certinho. Aqui em cima, cuidado pra não puxar demais esse fio. Porque se você puxar demais, olha o que acontece. Sua peça vai entortar. Então, deixa esse fio bem folgadinho. Ó, se tiver apertado demais, puxa de novo, não tem problema. Vai ajustando até ficar bem certinho. Essa é uma possibilidade de acabamento. A gente pode cortar ali, dar um pinguinho de cola ali mesmo. E acabou essa parte. Depois seria só vir pra cá. Eu vou desfazer pra mostrar pra vocês como é que seria passar por dentro da carreira toda. Pra vocês terem uma ideia do que pode ser feito. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, desfazer o acabamento todo que eu fiz. E esse aqui eu vou mostrar com a agulha de crochê, tá? Como é que seria? A gente vem sempre acompanhando o movimento dos pontos. Então, observa que por onde a gente vai esconder, sempre são essas perninhas aqui dos pontos. Tá vendo? Então, foca em sempre passar a agulha por elas e o fio também, pra ficar bem escondidinho e não ter marcações. Então, olha só. O nosso fio tá aqui. Eu vou vir com a minha agulha, ó, no primeiro Vzinho também, né? Parece um Vzinho. E já vou puxar o meu fio. Puxou. Aí aqui é a mesma coisa. Cuidado pra não puxar demais, não ficar muito apertado aqui e entortar a peça. Vem no próximo. Mais uma vez, puxa o fio. E assim vai até o final, tá? Então, ó, se quiser pegar mais de um ao mesmo tempo, não tem problema. E vai ajeitando o trabalho até o final. Vou fazer aqui até o final, pra mostrar pra vocês como é que fica. Ó, gente, fiz aqui a carreira toda. Tá vendo? Dá pra ver o fio aqui, ó, escondidinho durante a carreira toda. E aí, é um detalhe que eu esqueci de mencionar. Vou até tirar o zoom pra mostrar pra vocês. Um detalhe que eu esqueci de mencionar. Primeira coisa, se você decidir que quer fazer esse acabamento, que roda aqui a carreira toda, antes de cortar o fio do seu rolo, você vai medir, pega o seu fio, mede aqui em volta, pra não faltar fio no final, tá? Na hora que você estiver fazendo. E a outra coisa é, esse acabamento é mais trabalhoso, mas ele é muito legal, por quê? O cesto fica bem mais retinho, mais estruturado. Aqui fica mais durinho, porque, claro, tem um volume aqui. Então, é bem legal também, pra se a sua peça tiver mais molinha, se o seu fio for mais mole, não tiver dado uma boa estruturada, esse acabamento é ótimo pra dar um jeitinho nisso, tá bom? E aí, depois que a gente faz isso, eu ainda não fiz os últimos aqui, deixei pra fazer com vocês. Vou voltar pro zoom. Vou fazer aqui, eu sempre faço um pouquinho a mais, tipo, aqui eu comecei, né? Então, eu venho até aqui e coloco um pinguinho de cola aqui, tá? Então, olha só, vou mostrar pra vocês. E, gente, é pinguinho, tá? Não vai, não coloca litros de cola, não, porque eu não tenho a menor necessidade. É só um pinguinho mesmo. E esse acabamento aqui que pega a carreira toda, aí mesmo que ele não desfaz. Então, podem ficar tranquilas. Ó, já fizemos aqui, já ajeitei. Como eu disse pra vocês, ele não dá volume, tá vendo? Fica bem retinho o cesto. E aí, vou vir aqui agora com o meu pinguinho de cola. O que que eu faço? Eu sempre abro um pouco o ponto. Ó, tá vendo? O ponto tá aqui. O fio tá passando por aqui. Eu puxo o fio pra abrir o ponto e ver bem atrás do ponto. É aqui que a gente vai colocar um pinguinho de cola pra ele não aparecer. Então, eu venho aqui com a minha cola e vou, ó, bem aqui. Viu? É um pinguinho. E aí, imediatamente, eu já coloco o ponto por cima, viu? E pressiono. Porque essa cola tem que pressionar um pouquinho, esperar um cadinho. E aí, a gente já pode cortar o fio. Como é que eu gosto de cortar o fio? Uma dica, pra não ficar um pedacinho de fio aqui sobrando, mais uma vez eu puxo o fio, porque quando a gente puxa e corta, ele automaticamente já se esconde. Tá vendo? E a cola tá aqui, ó. Ó, tá vendo ele aqui? A cola tá aqui, a gente só pressiona. Quando secar, vai tá preso aqui. Perfeito. Então, olha como é que fica esse acabamento por dentro. Fica muito bem feito. Vale muito a pena investir tempo fazendo isso, porque isso agrega muito valor à sua peça. E agora, então, vamos ver como é que faz aqui na base. Explicar pra vocês. Bem simples também. É o mesmo esquema. Pra essa parte aqui da base, é o mesmo esquema. Vou fazer com agulha de crochê também. O importante é, como eu disse, sempre seguir o movimento dos pontos, tá? Então, ó, aqui o ponto foi feito de forma circular. É importante que a gente vá puxando o fio na direção deles. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Pegar essas perninhas aqui do ponto. Ó. Aqui fica mais apertadinho, porque a gente puxou o círculo mágico lá no começo da peça. Passar o meu fio. E puxar. Foi. Tá vendo? E a gente faz isso contornando aqui esse espaço todo. Então, venho aqui no próximo ponto. Puxo o fio. Vem nos outros. Ó, tá vendo? É sempre um Vzinho. Esse ponto que a gente fez na base, que eu ensino lá no vídeo, é o ponto baixo centrado. Por isso que ele fica nesse formatinho de Vzinho. Quase acabando. Ah, gente. Enquanto isso, se vocês já estão gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui pra eu saber que eu vou ficar super feliz. E se tiver qualquer dúvida, fala nos comentários também, tá? E outra coisa também. Se você ainda não é inscrita nesse canal, você tá esperando o quê pra se inscrever, né? Se inscreve aí no botão, não custa nada. Me dá um baita apoio. Vou ficar super feliz. Então, ó. Chegamos aqui no último pontinho. Como eu disse pra vocês, eu sempre gosto de vir um a mais. Depois que a gente já fez todos. Então, eu volto aqui no primeiro. Esse era o que tava mais apertado. Volto aqui no primeiro. Pronto. Fizemos o acabamento aqui do meinho. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, que é botar um pinguinho de cola e cortar daquele jeitinho mesmo, tá? Então, eu vou puxar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo que aqui eu tô entortando bem a peça também, por causa do ângulo, pra mostrar pra vocês. Ó. Fiz aquele mesmo esquema de puxar e aí sobrou um pedacinho pra cá. O que que eu faço também nessas horas? Empurro com a pontinha da tesoura, tá? Ó, fica bem certinho aqui e a cola tá lá. E aí, como eu tava dizendo, aqui eu tô entortando o cesto também, por causa da posição. Se isso acontecer, não tem problema com o seu. É só, como eu disse, ajeitar depois, que é o que a gente vai fazer no final. E agora, só falta esse pedacinho aqui, que é o mesmo esquema, gente. A mesma coisa, que é puxar com a agulha. Deixa eu fazer com a agulha de tapeçaria esse pedaço, pra vocês verem. Com a agulha de tapeçaria, eu acho que é mais fácil, porque como ela é fininha, a gente consegue apontar e ela vai passando pelos lugares, sabe? Ó, não importa a direção, tá? Pra qual você vai. Vou fazer pra cá agora. É só você ir pegando os pontos e passando a agulha. Vou tirar o zoom um pouquinho pra vocês verem também, ó. Agulha saiu, não tem problema, a gente volta. E aqui, mais uma vez, tá? É super importante você passar esse fio pela base toda pra essa última carreira aqui, porque senão vai dar diferença na sua peça. Então, capricha aí, vai com calma. Vou fazer aqui até o final da minha carreira, e aí venho mostrar pra vocês o finalzinho novamente. Mas é exatamente a mesma coisa, só ir acompanhando o movimento dos pontos. Ó, gente, já fiz aqui até o final da carreira, vou passar só um pouquinho mais pra cá pra dar aquele reforço. E esse acabamento aqui, passando pela base toda, pela carreira toda da base, também dá aquele reforço. É bem legal pra estrutura da peça. Então, ó, vou passar aqui mais um pouquinho. E a gente já pode fazer aquele esquema de colocar um pinguinho de cola. Dá aquela ajeitada aqui antes na base, pra ver se não tá repuxando. Se tiver, você puxa pra ajeitar aí. Antes de colar, você pode dar uma esticada assim, pra ter certeza que não vai repuxar. E aí, depois, a gente vem ajeitar aqui a paredinha pra finalizar. Então, ó, vou colocar o pinguinho de cola aqui. Bem, um pinguinho mesmo. Puxar o fio, cortar e esconder aqui pra dentro. Prontinho, gente. Olha só como é que o nosso cestinho fica. Uma gracinha, super bem acabado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Espero que façam acabamentos perfeitos aí. Quem fizer, me conta. E qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Obrigada por me assistir até aqui. E um beijo e até a próxima.